Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Felipe Davanço e eu sou o seu corretor de imóveis aqui na cidade de Indaiatuba. E hoje eu vim filmar essa casa-terra para vocês, localizada aqui no condomínio Laguna. Para quem ainda não conhece o condomínio Laguna, é um condomínio que fica muito próximo ao parque ecológico. É um condomínio que tem uma infraestrutura muito boa, tem, para quem gosta de pescar, tem um lago de pesca aqui dentro do condomínio. Tem uma área de lazer completa também, churrasqueira, quadra poliesportiva, academia, piscina. Então é um condomínio completo, com a infraestrutura completa e a localização nem se fala e nós estamos a 5 minutos do parque ecológico aqui de Indaiatuba. Vou falar um pouquinho mais para vocês desse imóvel, para vocês que gostam de casa-terra, gostam de casa com um projeto integrado e um projeto de iluminação muito caprichado. Tenho certeza que essa casa aqui é a ideal para você. E essa casa tem um detalhe muito legal, que ela tem um escritório aqui na parte da frente, que eu já vou mostrar para vocês lá da parte de dentro. Aqui como vocês podem perceber, nós temos garagem coberta para dois carros. Como eu falei da iluminação, aqui vocês já começam a perceber. Iluminação em LED aqui na garagem e aqui nós temos uma entrada que sai ali na área de serviço, que eu vou mostrar para vocês lá da parte de dentro também. Então aqui nós temos a garagem coberta para dois carros, mais dois carros aqui na parte descoberta. Nós temos bastante iluminação aqui no paisagismo também. Iluminação aqui, como vocês podem perceber, nesse paisagismo desse lado também. Uma pele de vidro bem bacana, que trouxe uma claridade natural para a casa e a fachada ficou bem imponente. Essa porta aqui é um ripado em alumínio que imita madeira. É uma porta pivotante aqui, que está muito bonita. Isso aqui está super na moda. Já com a fechadura digital. Então vamos lá. Vou abrir a porta aqui para a gente conhecer essa casa pessoalmente. Acompanhem comigo. Então, sejam todos muito bem-vindos novamente. Deixa eu fechar a porta aqui para não bater. Essa daqui é o living principal aqui da casa. Como eu disse, o projeto de iluminação é muito bacana. Foi tudo muito bem pensado. Tem iluminação em LED por todos os cantos da casa. Olha isso, a quantidade de iluminação. Que bonito que ficou no pé direito alto. Aqui também ficou muito bonita a parte da pintura, a cor das paredes. Foi tudo muito bem pensado. Eu particularmente gostei bastante. E olha essa iluminação natural que a pele de vidro traz. Ficou muito bacana. Aqui o espaço para você colocar o seu sofá. Já com um painel de televisão aqui bem grande nessa parede. Olha que bacana. Fica bem imponente. E aqui já integrado com a sua sala de jantar. Aqui dá para colocar uma mesa bem grande. Doze lugares. Dez lugares. Enfim, vai depender da sua necessidade. Aqui dá para fazer mais decoração nessa parede também. Aqui nós temos já ponto de ar-condicionado. Em todos os cômodos da casa. Aqui no escritório também. Já deixou tudo preparado. E olha que escritório bacana. Olha isso. Aqui não dá a sensação que você está fechado. Porque ficou bem aberto aqui. Tem bastante visão para o lado externo. E olha aqui. O ponto de ar-condicionado já está preparado. Então, uma estação de trabalho aqui. Bem confortável para uma pessoa. Para você que trabalha home office. Está aqui, fechou a sua porta. Dá para você fazer as suas reuniões. Trabalhar tranquilamente. E já integrado aqui. Com a sua sala de estar. Já está integrada a cozinha. A cozinha ficou com muito armário. Ficou com um tamanho muito bacana. Aqui tem essa bancada aqui. Para as refeições rápidas. Dá para colocar algumas banquetas aqui. E olha o tamanho da cozinha. A cor desses móveis planejados também. E a qualidade dos móveis planejados. É algo que chama a atenção nessa casa. No projeto dessa casa. E a quantidade de móveis. Olha isso. Tem móveis aqui. Móveis na parte de baixo inteira. E móveis na parte de cima inteiro também. Então, eu tenho certeza que aqui. Espaço para guardar as coisas. Não vai faltar. Qualidade muito boa dos móveis. Também já deixou a torre quente aqui. O espaço do forno e do micro-ondas. Já com o espaço do cooktop. Já está com o cooktop. Já está com a coifa aqui. Tudo preparado aqui. Só está faltando micro-ondas e geladeira. Geladeira aqui. Cabe uma geladeira side by side. Já deixou o espaço aqui. E bem integrado aqui também. Com a cozinha. Já está toda a sua área gourmet. E o seu espaço de quintal. Que também ficou com espaço muito bom. Soube aproveitar bem o espaço. Aqui, se quiser fazer um fechamento aqui. Em vidro igual. Esse aqui. Da cozinha. Dá para fazer. Porque ele já deixou o ponto de ar-condicionado aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Já deixou o ponto de ar-condicionado aqui. Então, aqui dá para fazer o fechamento. Está um dia mais frio. Fecha. Ajuda bastante. E se tiver calor também. Fecha. E liga o ar-condicionado para atender esse ambiente. Então, é tudo muito bem pensado. Muito bem projetado. Aqui, a área gourmet seguiu a mesma linha dos móveis planejados da cozinha. Já com uma bancada aqui. Para cortar carne. E a churrasqueira a carvão revestida. Revestimento o mesmo utilizado lá na fachada da casa. Que está bem bonito esse revestimento, por sinal. Aqui é aquela outra entrada que eu mostrei para vocês. Lá da parte da garagem. Uma entrada que sai já na área de serviço aqui. Então, se você estiver com compras. Ou quiser entrar direto por aqui. Ou tiver algum prestador de serviço. A pessoa pode entrar diretamente por aqui. Não precisa passar pela sua sala. Piscina. Com um projeto diferente também. Fora do convencional. A piscina já está preparada para aquecimento. Aqui a casa de máquinas da piscina ficou aqui. E aqui eu já vou mostrar para vocês. Que tem um banheiro bem bonito. Aliás, todos os banheiros dessa casa. Ficaram sensacionais. Acompanhe comigo. Porque vale a pena. As três suítes. Com janelas automatizadas. Com porta-balcão. Com acesso aqui já para o quintal. Então, as três suítes. Você já consegue sair. Aqui para o seu quintal. E essa daqui. É a visão que você tem. Do seu quintal. Olha que bacana. Então, agora eu vou mostrar para vocês. Esse banheiro aqui externo. Que ele é um banheiro completo. Para atender quem está aqui. Na piscina. Então, quem tiver molhado. Já consegue. Vir aqui. Tomar o banho. Tomar uma ducha. Não precisa entrar molhado lá na casa. Isso é excelente. Já com nicho. Box. Espelho. Um banheiro bem completo. Se o banheiro externo. Já está assim. Com esses acabamentos. Já está bonito. Fiquem comigo. Que vocês não vão se arrepender. Que os três banheiros. Lá. Da parte de dentro. Das três suítes. Também ficaram sensacionais. Então, vou voltar. Lá. Outro detalhe bem legal. Aqui. Tem todas. As calhas aqui. Embutidas. Então, a água da piscina. Ou a água da chuva. Não vai para lá. Está a um nível acima. Então, isso é super importante. Aqui uma parede para você colocar. Televisão. Aqui. Cabe uma mesa bem grande. Também. Se quiser colocar. Mais mesa aqui. Nessa parte externa. Espreguiçadeira. Ó. Fica bem legal. A casa. Está muito bonita. Muito bem. Acabada também. E. Só está faltando você. Está faltando. Trazer um pouquinho mais de vida aqui. Que aí ela vai ficar. Sensacional. Então, vamos lá. Acompanhe comigo agora. As três suítes. Antes aqui. Do nosso lado esquerdo. Nós temos um lavabo. Lavabo. Olha isso. Que lavabo bonito. Já com um espelho bem grande também. Branco prime aqui. Já com os móveis planejados também. Lavabo para atender todo mundo que está aqui. Na parte. Nesse living aqui. É. Na parte da sala de estar. Com a sala de jantar. E aqui. As três suítes. Detalhe. Todas as portas aqui. Ó. São brancas. Eu particularmente gosto bastante. Já pintou as portas de branco. Ficou bem bacana. Aqui. Aqui. O porcelanato também. Ele imita a madeira. Então, é um porcelanato diferente. Ali. Eu vou mostrar para vocês. Do corredor. Para vocês conseguirem perceber a diferença. Como eu disse. Janelas automatizadas. Porta balcão. Espaço para o ar condicionado aqui. Preparação. Aqui cabe uma cama de casal. Tá bom. Tranquilamente. Tem o espaço. Sobe o espaço para fazer o guarda-roupa planejado também. E aqui. Olha o que eu falei para vocês. Aqui já é um. O primeiro banheiro. Da primeira suíte. Olha que coisa mais linda esse banheiro. Já com a ducha. Já com iluminação natural. Ali ó. A clara boia. Ele fez ó. Iluminação em LED nos nichos. Em todos os nichos. Vocês vão ver. Que ele já deixou. Com iluminação em LED. Um espelho. Bem grande. Os revestimentos também. Que foram utilizados. Box. Tudo combinou bastante. Aqui que eu falei para vocês. A diferença. Aqui é um porcelanato que imita madeira. E aqui é um porcelanato comum. Aqui do corredor. Bem bonito também esse porcelanato. Que foi utilizado no restante da casa. Detalhe legal aqui também. Do corredor. Que eu falei para vocês. Que tem bastante iluminação em todos os lugares. Até no corredor. Tem uma sanca aqui. Com iluminação em LED. Traz um aconchego bem bacana. Quando você entra no corredor. Você já sente esse aconchego. Então ficou bem legal. Isso aqui também. Esse detalhe. Aqui. Esse outro. Essa segunda suíte. Praticamente do mesmo tamanho. Daquela que eu já mostrei anteriormente. Também com o mesmo padrão. De acabamento. E aqui o banheiro da segunda suíte. Também muito bonito. Com os mesmos revestimentos. Que foram utilizados naquele primeiro. Já com o nicho. Também já com a ducha ali. Falando em ducha. A casa já está com o boiler instalado. Então tem água quente. Água fria em todas as torneiras. Em todos os chuveiros. Já está instalado o boiler. E aqui é a suíte master. A suíte de quem vai comprar a casa. Aqui cabe uma cama king. Uma cama queen. Tranquilamente. Com espaço muito bom aqui. De quarto. Tem essa saída também. Para a parte da piscina. Que eu já vou terminar o vídeo. Lá do lado de fora. Aqui. Dá para fazer um painel. Bem grande de televisão. Nessa parede aqui. Se quiser aproveitar o espaço também. Fazer uma penteadeira. Fazer mais móveis planejados. Se achar que o closet não dá conta. Tem bastante. Tem mulher que tem bastante roupa. Então as vezes o closet não é o suficiente. Dá para fazer outro armário. Lá do lado de fora. Olha aqui o tamanho do closet. Eu acho que é um closet muito bom. Dá para fazer bastante armário. Armário até o teto aqui. Nessa parede inteira. Dá para utilizar essa parede aqui também. Então aqui com um projeto bem feito. Um closet fica show de bola. E aqui o banheiro da suíte master. Que também está um espetáculo. Aqui ele utilizou o calacata. Nessa linha gold. Ficou muito bonito. Um espelho bem grande. Já com duas cubas. Branco prime também. Bastante móveis aqui na parte de baixo. E dois chuveiros com dois nichos. Cada um com seus. Os dois iluminados em LED aqui. Olha que bacana. Já com box. Ficou muito bonito. Como eu falei para vocês. Lá no começo do vídeo. O banheiro está um espetáculo. Eu fiquei apaixonado por esse banheiro. E olha que eu entro em bastante casa. Então. Conforme prometido. Mostrei todos os detalhes aqui da casa. Se ficar qualquer dúvida. Eu vou deixar a descrição completa. Tá. Na descrição do vídeo. Acessem lá. E. Meu número está aqui do lado. Do WhatsApp. Se quiser marcar uma visita. Ou se quiser tirar alguma dúvida comigo. Vai ser um prazer conversar com todos vocês. Podem me chamar. Não se esqueçam de curtir o vídeo também. Se inscrever no canal. Isso é algo muito importante. E. Se você conhece alguém. Que está procurando um imóvel. Nesse perfil. Mande esse vídeo para essa pessoa. Tá bom. Eu vou ficar super agradecido. E eu tenho certeza. Que uma família vai ser muito feliz. Aqui. Nesse imóvel. Nesse condomínio maravilhoso. E nessa cidade. Que. Não tem nem o que falar. Ainda é. A Tuba. É maravilhosa. A melhor cidade do Brasil. Para se morar. Certo pessoal. Então é isso. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo.